Olá, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês por que a criança não deve sentar na posição em W. Bom gente, chega aí então na fase do desenvolvimento da criança que ela passa daquela posição onde ela ficava semi-sentada, ou seja, sentada com apoio pra fase onde ela fica sentada sozinha, sem nenhum apoio e tem que cuidar pra não cair, né? Seja pro lado, seja pro outro, pra trás ou pra frente. E pra gente que é adulto, que tá acostumada a ficar sentado o dia inteiro, não parece que sentar é algo assim tão difícil, né? Tão complicado, tão desafiador. Mas a verdade é que ficar sentado é sim, né? Pra criança no início, algo desafiador. E a criança faz o que então? Ela busca alternativas de posições que a deixem mais segura, mais confortável, né? Mais equilibrada. E uma das posições que ela escolhe pra sentar, muitas delas escolhem pra sentar, é a posição em W. Mas afinal, o que que é essa posição em W que as crianças escolhem então pra sentar? A posição em W é uma posição que se você olhasse a criança de cima pra baixo, né? Fizesse uma imagem dela de cima pra baixo, você veria ela com os joelhinhos pra frente e com os dois pezinhos abertos pra trás. Então a criança fica pé, joelho, coxa, coxa, joelho, pé de novo. Então fica exatamente um W. E por que afinal que as crianças gostam tanto dessa posição? É porque essa é uma posição que ela dá estabilidade pra criança. Ela dá apoio pra criança. Não falei pra vocês que nesse início, quando ela passa, né, do período em que ela fica sentada com apoio pro período que ela fica sentada sem apoio, ela tende a tombar mais pra frente, pra trás e pros lados? Pois bem, essa posição dá um apoio, né, um equilíbrio, uma estabilidade pra criança e evita esse tipo de acidente. Gente, pausinha rápida aqui no vídeo só pra pedir pra você não esquecer de deixar o like. Mas afinal, se dá estabilidade pra criança, deixa ela mais segura, qual que é o problema da criança sentar em W? Gente, a verdade é que tem sim, né, alguns malefícios na criança sentar nessa posição por longos períodos. Se for pra criança sentar de vez em quando, alguns minutos por dia, tudo bem. Agora, se a criança optar por sentar sempre nessa posição, nós, pais, cuidadores, temos a obrigação de ir lá e mudar, né, a postura das perninhas dela. Então, eu vou explicar agora pra vocês por que que ela não deve ficar todo tempo nessa posição. Primeiro, gente, porque diminui a coordenação e o equilíbrio. No momento que ela tá sentada em W, ela tá estável. Então, ela não treina aquele equilíbrio e aquela coordenação que ela acaba treinando quando ela tá sentada, né, numa posição não tão estável. O outro motivo é que essa posição interfere no desenvolvimento dos ossos, das articulações e do joelho. Mais um motivo, prejudica o alongamento dos músculos. Então, se a criança sentar sempre nessa posição, ela vai acabar alongando alguns músculos e deixando de alongar outros. Então, não dá. Tem que ser tirada dessa posição. Outro motivo é que essa posição pode gerar problemas de coluna. E o outro motivo, né, gente, como essa posição em W não permite muito que a criança se vire, né, como eu disse, a criança ela fica muito estável, muito fixa, faz com o quê? Com que a criança sempre tenda a pegar objetos que estão do lado direito com a mão direita e objetos que estão do lado esquerdo com a mão esquerda. E isso vai fazer com que a criança demore mais tempo até ter definida a mão dominante dela. Por quê? Porque as crianças, quando nascem, elas não têm essa questão de eu sou destro, eu sou canhoto, eu uso só a mão direita, eu uso só a mão esquerda. Todas as crianças usam as duas mãos. E com o tempo, vai surgindo a mão dominante, aquela mão que ela se sente mais confortável pra utilizar pras atividades diárias. Nessa posição, em função de não conseguir se mexer, acaba que a criança demora mais tempo pra descobrir, né, qual é a mão dominante dela. Bom, e o que a gente faz então pra corrigir isso, né, pra tirar a criança dessa posição em W? Como eu disse, se a criança se sentar de vez em quando na posição em W, não tem problema. Gente, eu não preciso se preocupar. Tá sentando sempre? Sim, a gente precisa mudar a posição. Então, a criança tá em W, a gente vai lá, pega a perninha da criança e move pra frente e deixa as perninhas esticadas pra frente. Ou então, cruza as perninhas da criança na frente, que também é uma outra posição bem confortável pra ela. E quando a criança estiver ficando maiorzinha, o que dá pra fazer também é colocá-la sentada em cadeirinhas, né, em frente a mesas. Ou colocada em banquinhos, que são outras posições que a criança pode sentar. E pode, então, aí desenvolver, né, outros grupos de músculos do corpo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like aqui, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas pra que essa informação chegue ao maior número possível de pessoas.